Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes. É com muita alegria que estou iniciando mais uma edição do programa Evangelho e Vida, nas ondas fraternas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Mais uma vez, desejo a você saúde, paz, serenidade e esperança, agradecendo sempre a sua preciosa audiência. O nosso tema de hoje é Caridade para com os criminosos. E tomamos por base o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Amar o Próximo como a si mesmo, nas Instruções dos Espíritos e Tentlesi, a mensagem de Isabel de França, ditada em Havre, em 1862. Iniciaremos lendo as passagens evangélicas que nos levam às reflexões sobre o tema. A primeira se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículos de 34 a 40, Eila. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei para o tentar, propôs-lhe esta questão. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito, este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. A segunda se encontra também no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos de 43 a 47, que diz Aprendeste que foi dito Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo Amai os vossos inimigos Fazei o bem ao que vos odeiam E orai pelos que vos perseguem e caluniam Afim de ser desfilhos do vosso Pai que está nos céus E que faz-se levante o sol para os bons e para os maus E que chova sobre os justos e os injustos Por quê? Se só amardes o que vos amam Qual será a vossa recompensa? Não procede assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes Que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? A outra mensagem se encontra ainda no Evangelho de Mateus Desta vez no capítulo 25, versículos de 31 a 46, que explana Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade Acompanhado de todos os anjos Sentar-se-á no trono de sua glória Reunidas diante dele todas as nações Separará um dos outros Como o pastor separa dos bodes as ovelhas E colocará as ovelhas à sua direita E os bodes à sua esquerda Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita Vinde, benditos de meu pai Tomai posse do reino que vos foi preparado Desde o princípio do mundo Porquanto tive fome e me destes de comer Tive sede e me destes de beber Careci de teto e me hospedastes Estive nu e me vestistes Achei-me doente e me visitastes Estive preso e me foste ver Então, responde leão e justos Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer Ou com sede e te demos de beber Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos Ou despido e te vestimos E quando foi que te soubemos doente ou preso E fomos visitar-te O rei lhes responderá Em verdade vos digo Todas as vezes que isso fizeste a um destes mais pequeninos dos meus irmãos Foi a mim mesmo que o fizeste Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda Afastai-vos de mim, malditos Ide para o fogo eterno Que foi preparado para o diabo e seus anjos Porquanto, tive fome e não me destes de comer Tive sede e não me destes de beber Precisei de teto e não me agasalhastes Estive sem roupa e não me vestistes Estive doente no cárcere e não me visitastes Também eles replicarão Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer Com sede e não te demos de beber Sem teto ou sem roupa Doente ou preso E não te assistimos Então lhes responderá Em verdade vos digo Todas as vezes que faltaste com a assistência A um destes mais pequeninos Deixaste de dê-la feita para comigo mesmo E esses irão para o suprice eterno E os justos para a vida eterna Vamos agora fazer a análise do sentido das passagens lidas A primeira conhecida como o mandamento maior Resume o seguinte ensinamento Amarás o Senhor te Deus de todo teu coração De toda a tua alma e de todo o teu espírito Este o maior e o primeiro mandamento E aqui tendes o segundo semelhante a esse Amarás o teu próximo como a ti mesmo Toda a lei e os profetas se acham contidos Nesses dois mandamentos E para a compreensão desta passagem Recorremos ao comentário de Allan Kardec No item 4 do próprio capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo Diz ele Amar o próximo como a si mesmo Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós É a expressão mais completa da caridade Porque resume todos os deveres do homem Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito Que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros Aquilo que para nós desejamos Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder Mais indulgência Mais benevolência E devotamento para conosco Do que temos dado para com eles A prática dessas máximas Tende a destruição do egoísmo Quando as adotarem para a regra de conduta E para a base de suas instituições Os homens compreenderão a verdadeira fraternidade E farão que entre eles reine a paz e a justiça Não mais haverá ódios nem dissensões Mas tão somente união Concórdia E benevolência mútua E concluímos É a lei de amor Em sua mais ampla expressão E por último A mensagem principal da terceira passagem evangélica Nesta passagem Jesus explana a extensão da lei do amor Que é o sentimento por excelência de seu evangelho Em resumo Ele abençoa a todos Quem atende através da caridade Os seus irmãos em humanidade E amaldiçoa os que o fazem o oposto Quando diz Todas as vezes que isso fizeste A um dos mais pequeninos dos meus irmãos Foi a mim mesmo que o fizeste E todas as vezes que faltaste com a assistência A um destes mais pequeninos dos meus irmãos Deixaste de tê-la para comigo mesmo Depois de ter afirmado que dentro do amor ao próximo Está contido o amor aos inimigos Ele surpreende mais uma vez Quando afirma Para os abençoados Estive preso e foste me ver E para os que amaldiçoa Estive no cárcere e não me hesitaste Digo que surpreende Porque diferentemente das outras mazelas Que os irmãos são vitimados A fome, a sede, a falta de teto, a nudez E a enfermidade Que até hoje é motivo para a mobilização social Para o atendimento destas necessidades Principalmente em períodos de grandes calamidades O mesmo já não acontece Quando se trata de visitar o irmão que está no cárcere Que na maioria das vezes Só recebe a visita de familiares Amigos sinceros E voluntários do trabalho religioso Para estender as nossas reflexões Vamos ler o trecho da mensagem de Isabel de França Objeto do nosso estudo Quando diz A verdadeira caridade Constitui um dos mais sublimes ensinamentos Que Deus deu ao mundo Completa fraternidade Deve existir entre os verdadeiros seguidores Da sua doutrina Deveis amar os desgraçados Os criminosos Como criaturas Que são de Deus As quais o perdão e a misericórdia Serão serão concedidos Se se arrependerem Como também a vós Pelas faltas que cometês contra a sua lei E acrescenta Considerai que sois mais repreensíveis Mais culpados do que aqueles A quem negar desperdão e comiseração Pois as mais das vezes Eles não conhecem Deus Como o conheceis E muito menos lhes será pedido Do que a vós Não julgueis, ó Não julgueis absolutamente Meus caros amigos Porquanto o juízo que proferirdes Ainda mais severamente Vos será aplicado E precisais de indulgência Para os pecados Em que sem cessar incorreis A mensagem espiritual Nos chama a atenção Para a dureza de nossos corações Em relação aos irmãos Que delinquiram Julgando-os com extremo rigor E desejando-lhes todos os infortúnios Que a pena lhes possa causar Sem contar, às vezes Que ficamos insatisfeitos Com a pena imposta pela justiça Desejando que fosse maior E mais rigorosa Muito de nós chega ao cúmulo De desejar fazer justiça Com as próprias mãos Com a justificativa De não acreditar no poder judiciário E pior ainda Costumamos excluir socialmente Humilhar e tratar Com extrema desconfiança Os irmãos que são restituídos À sociedade Após o cumprimento da pena Esquecemos que são nossos irmãos Perante Deus Que são o próximo Ou até mesmo o inimigo Que Jesus nos ensina Que devemos amar E voltando às afirmações De Isabel de França Esquecemos que somos imperfeitos Que somos falíveis Que muitas vezes Que muitas vezes somos mais repreensíveis Que aqueles nossos irmãos Que muitas vezes são arrastados Pelas circunstâncias E seu pouco conhecimento das leis de Deus Enquanto nós cometemos nossos erros Com conhecimento de causa Por isso nos lembra A querida mentora espiritual Que não devemos julgar Porquanto o juízo Que proferirdes Ainda mais severamente Vos será aplicado E precisais de indulgência Para os pecados Em que sem cessar Em correis Voltemos a mensagem De Isabel de França Para ler mais um trecho Em que ela afirma Ignorais que há muitas ações Que são crimes Aos olhos do Deus De pureza E que o mundo Nem sequer com faltas leves Considera? A verdadeira caridade Não consiste apenas Na esmola que dás Nem mesmo Nas palavras de consolação Que lhe há de teis Não, não é apenas isso Que Deus exige de vós A caridade sublime Que Jesus ensinou Também consiste na benevolência De que useis sempre Em todas as coisas Para com o vosso próximo Podeis ainda exercitar Essa virtude sublime Com relação a seres Para os quais Nenhuma utilidade Terão as vossas esmolas Mas que algumas palavras De consolo De encorajamento De amor Conduzirão Conduzirão ao Senhor Supremo Caridade com a visitação Com as palavras de consolo E encorajamento Com mensagens Que renovem a esperança De quem terá um árduo caminho Pela frente Para ser aceito na sociedade Para reconquistar a confiança Muitas vezes Muitas vezes De amigos e familiares De ter que provar A cada minuto Ser uma pessoa recuperada E desejosa De construir um futuro feliz Que não sejamos aqueles Que seifam as oportunidades De recuperação E sim os irmãos Que levam a esperança E a fé De dias melhores As mensagens Do evangelho E da doutrina espírita Funcionarão Como bálsamos Nestes corações Sofridos Com grandes Dlamas de consciência Mas que merecem Serem acolhidos E incentivados Ao exitoso Recomeço E voltemos A mensagem Da querida Mentora espiritual Que ainda afirma Estão próximos Os tempos Repito Em que nesse planeta Reinará A grande fraternidade Em que os homens Obedecerão A lei do Cristo Lei que será Freio e esperança E conduzirá As almas As moradas Ditosas Amai-vos Pois Como filhos Do mesmo pai Não estabeleçais Diferença Entre os outros Infelizes Porquanto Quer Deus Que todos Sejam iguais A ninguém Desprezeis Permite Deus Que entre vós Se achem Grandes Criminosos Para que Vos sirvam De ensinamento Aproveitamos Para lembrar Que assim como Várias Denominações Religiosas Tem um trabalho De atendimento Ao preso O movimento Espírita Através Do CERJ Oferece A oportunidade De trabalho Voluntário Junto ao SAEP Serviço De assistência Espírita Ao preso É um setor Da área De relações Externas Do CERJ Formada Por um Colegiado De representantes De instituições Que atuam Na área De assistência Espírita Aqueles Que estão Em conflito Com a lei Tais como Presos Adultos Adolescentes Em conflito Com a lei Cumprindo Medita Sócio Educativa Aqueles Que o cumprem Penas Alternativas Os que Encontram Cumprindo Medida De segurança Em manicômios Judiciários Bem como Os Regressos Do sistema Penal Sua Principal Finalidade É Aproximar E apoiar Os grupos Que prestam Assistência Espírita Aos que Se encontram Em conflito Com a lei Bem como Os seus Familiares Buscando Divulgar E disseminar Essa tarefa Para as Casas Espíritas A comunidade Espírita E a Sociedade Em geral O objetivo Básico Do Saep É portanto Propiciar Que se leve A doutrina Espírita Aonde quer Que haja Um preso Neste Estado Atendendo Ao convite Feito Por Jesus Estive Preso E Fostes Me visitar Maiores Informações Entram Em contato Com O Sérgio Espírita Do Estado Do Rio De Janeiro E lá Eles darão Todas as Informações Para quem Quiser Participar Deste Projeto Voltemos Para a leitura Do último Trecho Da querida Mentora Isabel De França Quando Afirma Deveis A aqueles De quem Falo O socorro Das vossas Preces É a Verdadeira Caridade Não Vos Cabe Dizer De um Criminoso É um Miserável Deve-se Expurgar De sua Presença A terra Muito Branda É Para um Ser De tal Espécie A morte Que lhe Infligem Não Não É assim Que vos Compete Falar Observai O vosso Modelo Que diria Ele Se visse Junto De si Um Desses Desgraçados Lamentalo Ia Consideralo Ia Um doente Bem digno De piedade Estender Leia A mão Em Realidade Não Podeis Fazer O Mesmo Mas Pelo Menos Podeis Orar Por Ele Assistir Lhe O Espírito Durante O Tempo Que Ainda Haja De Passar Na Terra Pode Ele Ser Tomado De Arrependimento Se Orar Des Com Fé É Tanto Vosso Próximo Como O Melhor Dos Homens Sua Alma Transviada E Revoltada Foi Criada Como A Vossa Para Se A Perfeiçoar Ajudai-o Pois A Sair Do Lameiro E Orai Por Eles E Aditamos Esse Leixo Da Mensagem De Vicente De Paulo Que Nos Diz Sair 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 Carid Sair 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 Em vez de votar desdesprezo à ignorância e ao vício, excluí os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo que vos seja inferior. Sede-o para que os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. Com esta mensagem, encerramos o nosso programa desejando a você que nos ouve muita paz, amor, harmonia e esperança. Lembramos que os programas são reprisados às quartas-feiras, às 17h, aos sábados, às 5h30 e aos domingos, às 20h. Acompanhe a programação da nossa Rádio Rio de Janeiro. Fiquem com Deus. Continuem com as medidas preventivas diante da pandemia e até o próximo programa, se Deus assim o permitir. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.